Quanto é a terça parte da metade de 600? Primeiro nós encontramos a metade de 600, que é 300. Depois a terça parte de 300, que é 100. Quanto é 10% de 859? Pega o 859 e divide por 10. Você acha 10% sempre que você pega um número e divide por 10. Quanto é 1% de 568? Pega esse número e divide por 100. Aí você acha 1%, portanto ficou a letra B. Quanto é 60% de 40? Pega o 40, multiplica pelo 60 e divida pelo 100. Podemos simplificar os dois zeros de cima com os dois de baixo. Vai dar um total de 24. Se quatro pedreiros fazem uma obra em 20 dias, um pedreiro, pela lógica, ele vai fazer em quantos dias? Um pedreiro, vamos pegar aqui, quatro pedreiros fazem 20 dias. Um pedreiro só, eu vou ter que multiplicar por quatro. Por quê? Porque vai aumentar o trabalho quatro vezes. Ele vai ter que fazer o trabalho por quatro pedreiros. Então, vai dar 80 dias, letra C. Qual o próximo da sequência? Soma esses dois aqui e dá o próximo. Sempre assim. Vou somar esses dois. Dois mais dois, quatro. Dá o próximo. Dois mais quatro, seis, que é o próximo. Seis mais quatro, dez. Seis mais dez, dezesseis. Então, para encontrar o próximo, nós temos que somar o dez, mais o dezesseis, que vai dar um total de vinte e seis. A letra B. Tá bom? A área de um círculo tem a seguinte forma. Eu vou ter que pegar o raio ao quadrado, que no caso aqui é cinco, os raios elevados ao quadrado, e multiplicar por π. Então, a área aqui vai ficar vinte e cinco π, ou seja, letra D. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior, porém, é o amor. O amor é maior do que a fé e a esperança. Precisamos mais de amor.